Primeiro-ministro no Ministro do Interior, Tauru Matandrua, que inaugurou o posto Polícia Marítima e a Crema, a Tauru. Sefigo Varno Atetem, Cidadão Sira e a Crema Familiar Tebes ou Cidadão Sira e a Lira, Indonésia, Tamanê, com instalação Posto Marítimo Né, pela Jura na Segurança Batividade Cidadão Sira Nian e a Posto Refere. Aproveito a inaugurar o FATIN, que tem o dia da Polícia Marítima, a Presidenta, a Tauru Matandrua, e a Sira Nian precisa de ajuda. Tamanê, Cidadão Sira, Biciclose, e a Sira, Né, Sira, Relação Familiar, Relação Comércio, Relação Cultural, Então é preciso de ajuda para o governo australiano. Começa dia a dia e tem posto para o governo australiano para o governo australiano também. Então é preciso de ajuda para o governo australiano para o governo australiano. Então é preciso de ajuda para o governo australiano. O comandante Unidade Polícia Marítima, Superintendente Basilio de Jesus, confirma que cada semana atividades ilegais sucederão. Então é preciso de ajuda para o governo australiano. Então é preciso de ajuda para o governo australiano.